Fala aí pessoal, beleza? Paulo aqui com mais um vídeo no canal, vamos lá para mais um episódio de Sea of Stars. Resolvemos os problemas no posto dos construtores no episódio passado. Cardzinho tá aqui em cima, se você perder o episódio foi insano, galera, foi muito gostoso, muito legal de jogar. E você pode acompanhar aqui no cardzinho, beleza? Agora a gente vai continuar nossa história. Inclusive eu abri o acampamento aqui, galera, no Open World, né? Pra gente falar com a Tix, porque a gente achou um artefato. Então vamos falar aqui com ela. Ah, vocês acharam um novo artefato, vejamos aqui. Nova história disponível, a grande invocação. Vou tá fazendo também, galera, vídeos guia mostrando aonde pegar os artefatos, os colecionáveis e tudo mais pra vocês aí que querem acompanhar o jogo em 100% também. Vamos ouvir a história, a grande invocação. Tem um troféu, inclusive, de ouvir todas as histórias, tá pessoal? O que poucas pessoas sabem hoje é que Kunus-Kunu... Não, calma lá, calma lá, calma lá, calma lá, já deixa o like primeiro, deixa o like, agora vamos nessa. Vamos nessa! O que poucas pessoas sabem hoje é que Kunus-Nuku já tinha sido banida quando ocorreu a grande invocação. A canalização tinha começado meses antes, quando os saurianos ainda estavam em vantagem. Porém, após longas décadas de batalha, ficou claro que os magos toupeirinos sairiam vitoriosos. Nessa noite fatídica, os primeiros gritos de vitória ressoavam por todo o arquipélago. De repente, o céu se abriu e uma imensa serpente celeste surgiu para espalhar o caos. Até hoje, os historiadores discutem as origens da serpente celeste. Deve ser a que fica dormindo na montanha ali enrolada. Já já a gente vê ela. Alguns dizem que é um monstro de pura maldade, trazido de outro plano da existência e forçado a permanecer aqui. Outros acreditam que veio de um lugar acima das nuvens, que foi uma criatura pacífica antes de ser corrompida por magia sombria. Sejam quais foram suas origens, a serpente celeste estava prestes a mudar o mundo para sempre. Na época dos vats, o ritual dos elementos poderia ter sido realizado para controlar a mente da serpente celeste. Infelizmente, já não havia mais vats. Dotados apenas de magia da terra, os elementistas... Calma, calma lá, calma lá. Elementalistas toupeirinos formularam um plano para conter a ameaça. Ao cavar elaborados túneis de vento na montanha de Extol, eles a transformaram num gigantesco instrumento musical. O vento, soprando através da montanha, começou a produzir uma melodia tão pura que fez a serpente celeste adormecer. A magia era potente e acreditava-se que o mundo continuaria seguro por séculos. Ou melhor, enquanto a montanha produzisse a melodia adequadamente. Para o bem maior, os toupeirinos abandonaram o estudo da magia e estabeleceram um posto no topo da montanha. Ao longo de gerações, eles se tornaram mineiros, vivendo sobre o juramento de manter os túneis funcionais. Os bravos toupeirinos têm trabalhado constantemente desde então, protegendo o mundo com um golpe de picareta de cada vez. Apesar dos séculos de estabilidade, reza a lenda que o encantamento nos túneis um dia acabará desaparecendo. Só podemos esperar que os watts voltem antes disso. Fim. Contou um pouco mais da história, né, galera, ali, da cidade, do posto dos construtores, das toupeiras ali que trabalham nas minas também da ventania. Foi o que a gente fez no vídeo passado, né, galera? A gente conseguiu resolver o problema para a ventania continuar passando e a melodia continuar sendo produzida. Dá para ver que tem vários furinhos, né, aqui na montanha. A gente pode reparar, né? Eu não consigo mostrar para vocês aqui apontando, mas, ó, tem furinhos embaixo dos nossos personagens aqui. E é basicamente isso, mano. Aí forma a melodia, a serpente ali, o dragão, continua dormindo. Vamos nessa agora, então. Continuar a nossa jornada descendo de elevador. Vamos que vamos. Já se inscreva no canal se você ainda não está inscrito, galera. Assim você apoia demais aqui o conteúdo e você recebe a notificação dos vídeos quando a gente postar. Inclusive, se você virar membro do canal, vai ter episódios antecipados para vocês também. Então seja membro está aí embaixo. Se tem uma taverna, deve ter um chefe. Aí talvez eu possa aprender uma receita especial ou algo assim. Uau! Girl, olha só! Caramba! Você queria ver o adormecido desde que era criança. Como se sente agora? Como se estivesse vivendo todos os meus sonhos ao mesmo tempo! Ha, ha, ha! A vida de aventureiro é demais! Estamos quase lá. Se preparem para nadar. Para nadar? Cascatas de coral. Nossa, mano! A trilha sonora desse lugar já deu para ver que é sensacional. E está muito legal, cara! E esse aviso aqui? Procurando um barco? Visitem a cidade portuária de Briski. Falem com a tripulação da Capitã Clichy. Clichy! Vamos já fazer um save aqui, né? Caminho de Briski. Vou pegar aqui um trigo maroto. Tem um baúzinho aqui atrás. Né? Porque a gente, ó... Olho afiado. Afiadíssimo nosso olho. Roupa de pirata. É isso, né? E esse buraco aqui? Eita, caramba! Que isso, cara? Por essa eu não esperava, não. Tá, então a gente tem que descer. Por aqui? Uh! Que delícia, hein? Ó, monstros novos. Cara, eu não vou conseguir. Tá tudo isso ali de ataque no menino, mano? Não é possível. Não é possível. Daqui a pouco eu consigo derrotar fazendo esse ataque aqui, mano. Vamos lá. Forte demais, né? Forte demais. Um camarão. Eu queria subir ali em cima. Nossa, tá muito bonito esse jogo, galera. Tá formoso demais, cara. Que delícia de jogar. Ah, tá. A gente tem três caminhos aqui. Ah, dá nada. Vamos nessa. Aí complica a minha vida, né? Aí complica a minha vida, cara. Joga. Mais um ataque aqui. Boa. 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 Boa! Boa, garoto! Pô, mas daí é sacanagem, velho. Vamos lá. Droga! Eu não acerto, velho. Derrotado. Deixa eu ver aqui, pessoal. Será que eu consigo? Acho que vai dar bom. Boa, garoto! Deu bom demais. Ganhamos bastante XP aqui. Deixa eu subir aqui, mano. Uma das quedas era aqui, né, inclusive. Caraca, mano. Que mapa lindo aqui, velho. Eita, nós! Vamos deslizando muito rápido, velho. Tá, dá pra subir aqui em cima. Torta de berço lunar. Boa! Boa! Aí a gente volta. Vamos lá no início agora. Fechou. Ah! Tem muitos lugares nesse mapa, cara. Que isso? Tem mais coisa pra cá, inclusive. Como que eu chego naquele lugar ali? Nossa, agora eu me ferrei aqui, velho. Não, tá de boas, tá de boas. Tá, aqui eu vou ter que subir, galera. De novo, mano. Eu quero saber como é que eu chego nesse lugar ali. Deve ser por aqui. Não, mas não consegue descer ali. Caraca, mano. Pra cá. Boa! Boa! Mais um buzo de arco-íris, galera. Bom demais. Aqui a gente pode descer. A gente também pode descer aqui pela parte central. Vamos pular aqui? Tá, aqui é só um caminho pra voltar, então. Beleza, de boas. Ah, caminho pra cá, cara. Eita! Achamos! 50 de gold. Não é muito, mas já é o suficiente, né, galera? Aí dá pra pular por aqui e agora sim seguir caminho, né? Nossa! Eu não consigo atacar esses monstros, cara. Dá pra atacar vários de menos de tempo? Pelo visto não, né? Ah, é impossível cancelar os ataques todos deles, mano. Tem como. Bom seria eu tentar derrotar um, pelo menos, então. Né? Bom. Beleza Droga Errei Droga Eu quero, siga,afar E agora eu sei Trinta Senão Vem ter sacanagem Deixa eu usar aqui A nutrição na Valery Manter ela bem O que está escrito aqui, será? Barco, navio, barco, navio, barco, navio, barco, navio Brisk Tá, pelo visto a gente vai ter que quebrar aqui, né? De alguma forma Ó, mais um baúzinho aqui Muito lugar pra ir, gente, que isso Nossa, esse lugar aqui é super confuso, cara Olha só Cristalzão lá do outro lado Tá E aqui a gente vem pra onde? Beleza Pra cá tem alguma coisa pra gente fazer? Acho que não, né? Só pra realmente voltar É isso mesmo Então Se eu pulei aqui Vamos saltar aqui agora A gente vai quebrar a paradinha, né? Tá vendo? Tem que confiar A gente, pô Mais um Búzio Arco-Íris Agora dá pra vir pra cá E seguir o caminho E agora? Qual que eu escolho, mano? Qual que eu escolho, galera? Tô vendo aqui já Algo Claudré Não tem barco aqui Melhor ir pro leste e visitar Brisk Olha aqui, mano Da hora é demais, cara Da hora é demais Eita, inimigo! Nossa Caralho, queria mandar uma história solar Que linda, velho Eu não consigo desviar desse ataque, velho Bloquear, na verdade Tá, agora eu consegui Agora eu consegui Peguei o timing Peguei o timing Deixa com a gente Que eu peguei o timing Não Não dá pra cancelar? Não dá Queria reforçar ali, mano Boa Tá É só fazer rápido aqui, né? Isso Fechou? Abriu a cachoeira E aqui temos O combo Salto Impacto Com a Valerie E o Girl Bom demais, cara Mais um combo pra gente utilizar Deixa eu dar uma olhada aqui Aqui, ó Salto Impacto Tem efeito atordoante, né? Moderado Contra um alvo Bom Legal Não sei se vale a pena, né? Realmente só por emergência Eu acho, galera Fica de dia aqui Que é mais fácil De enxergar as coisas Eu acho, pelo menos Bora descansar Aproveitar pra descansar, né? Mas igual A gente tem que ir testando Esses golpes, cara Às vezes A gente acaba achando Algum legal ali Deixe-me ver Pra onde eu vou agora Cara Ah, pra cá não dá pra fazer nada O que tudo indica Tem que ir bem Pro leste mesmo Já Eu queria atacar, mano Não consigo atacar, cara Que loucura, velho Eu vou derrotar Esse rapazinho Que loucura, velho Tô quase, velho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, como eu errei isso, velho. Como eu errei isso, mano? Tá de sacanagem. 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 Boa Subimos de nível Nível a gente está mesmo, velho Ah, vamos aumentar o ataque físico do Zale, né? Valery Mental ponto de vida E o Gal, vamos aumentar Ponto de vida também Tá Venha nos procurar nas docas de Brisk Cidade portuária de Brisk Mano, mas eu senti que faltou tanta coisa para a gente explorar lá para cima, velho Será que eu estou muito louco, velho? Será que a gente fez tudo o que tinha para fazer nesse mapa? Tenho minhas dúvidas Eu tenho minhas dúvidas, galera Mas estamos chegando aqui Na cidade portuária de Brisk Inclusive Essa cidade é meio que onde a gente começa a demo Do game, né? Chegamos! Olha só esse lugar! Massa, velho Os piratas aí Prontinho, capitã As placas devem guiá-los direto para a gente Fiquem atentos Precisamos encontrá-los Chá comigo, capitã Atenta é o meu sobrenome Ó, vamos encontrar aventureiros aptos para essa missão Eu não me chamo Ou eu não me chamo Kinnaton Bom demais Cidade portuária de Brisk Os piratas voltaram para a cidade O que será que estão aprontando agora? Tá Uma parada legal também é a movimentação na cidade, galera A gente pode ter uma palinha disso durante a demo, né? Como vocês podem ver aqui agora, ó Pelo menos mercadorias Dá para a gente andar pelos telhados Pegar os itens Vestidão de cogumelo Aí tá Beleza, eu não tenho mais para onde ir aqui Salta Foda, né, mano? Muito legal Sigam para ver o melhor barco Eu soube que os piratas voltaram Estão à procura de uma moeda É isso mesmo? Mas pelo visto a gente não está conseguindo fazer nada aqui, né? Opa! Achamos aqui mais um búzio arco-íris Vocês pegaram o búzio no baú ali em cima? Para que será que serve ele? Realmente, eu ainda quero saber É de colecionador, né? Estão aprendendo Só mais um pouquinho Várias placas, né? Aqui, ó Parque por aqui Hoje vamos brincar de pirata Só tenho que decidir quem eu vou ser Só mais um pouquinho É, a gente está sendo guiado, né, mano? Aí, esse pessoal parece saber navegar Saudações Saudações Este é o seu barco? Olá, estranhos Se tem algo para falar com a capitã Podem falar comigo Imediata Yolande Fortwell Ao seu serviço Aliás, serviço é o meu sobrenome Somos uma tripulação pirata Em busca do lendário Navio Fantasma Não travamos mais batalhas Mas nos velhos tempos A gente fazia de tudo Buscar um remédio Numa caverna Para depois descobrir Que a cidade acabou sendo incendiária? Check Confere Ficar com um só ponto de vida Para que o vilão pudesse nos matar Na próxima vez Check duas vezes Confere duas vezes Sério A gente já foi parar na prisão Porque quatro soldados imperiais Apareceram durante o diálogo E não um combate aleatório Público difícil, hein? Tá bom Vamos às apresentações Essa é a nossa líder Capitã Klisch Filha de um lendário pirata É um prazer conhecê-la, capitã Gostaríamos que você... Aquele ali atrás Com a canisa folgada É o nosso intendente Voltraid Ele é o cara Que manda bem em tudo Fala aí E o altão Ali é o Kinnaton Nosso mago do vento Ele enfuna as nossas velas Para ninguém precisar remar Saudações, aventureiros Meu nome é Kinnaton Tá Caso tenham notado Os dois tapa-olhos Isso é porque o Kinnaton Só consegue usar magia Com os olhos vendados Eu tinha notado E fiquei curioso Que bom que ela já respondeu Ele descobriu os poderes Ainda moleque Quando pôs uma fantasia de pirata Enquanto já estava Com a fantasia de pirata Ok Bom demais Prazer em conhecer vocês Eu sou o Zale Esses são meus amigos Valery Girl e Tix Precisamos de um transporte Para a Ilha Espectral A tempo do Eclipse Aí, capitã Tô achando que esses dois São guerreiros do solstício É... Tudo indica Que sim Pegaram na hora certa A capitã Clis Que pode sim Levar-se estudo Para a Ilha Espectral Por um preço, é claro Vamos fazer um acordo Se conseguirem vencer O Valtraide Na queda de braço A carona é de graça Mas se perderem Vão ter que fazer Uma tarefinha Para a gente O que me dizem? Muito bom, cara As condições São bem simples Não sei se a gente Devia fazer um acordo Com piratas Eles parecem legais Não acho que vocês Tenham muita escolha Ah, claro Recusem o chamado Para que a gente Possa fingir Que isso não vai acontecer Segurança E previsibilidade Já pensaram Em outro tema Recorrente Para a jornada De vocês? Que tal Comprar itens Progressivamente Melhores Em cada cidade Onde os ferreiros Oferecem produtos Cada vez melhores Quanto mais Ao norte Eles moram E eles Por acaso Moram num barraco Apesar de venderem Adagas Por 25 mil De ouro Cada Ela está se intrometendo Aqui, cara Tá bom Como quiserem Quando estiverem Prontos Eu sabia Eu sabia Tem uma taverna Relaxar Seria uma boa ideia Eu já vou indo lá Para conhecer o chefe A gente se vê lá Pessoal mais estranho Eles até que parecem amigáveis Acho que devíamos arriscar Ao level Ostentação Então Ah, foram vocês Que consertaram o elevador Valeu É ótimo poder visitar Brisky de novo Para fazer compras Inclusive Aqui a gente tem Uma comerciante Vamos vender aqui Os dois minérios Que a gente tem A gente tem aqui Uma receita De papilote Já compramos Vendedor aqui Boas vindas Interessados Num novo equipamento A gente já tem esses Tá Sente só a brisa Será que tem algo Para a gente pegar por aqui Mano No marzinho Opa E aí galera Ah, eu detesto pescar Mas meu pai disse Que não podemos ir embora Até pescarmos o bastante A gente está aqui Há um tempão Poderiam dar uma ajudinha? Assim que tiver Quarenta filés A gente pode ir embora Podem me dar alguns peixes? Quero muito ir embora daqui A gente pode dar Todos os peixes Que a gente tem, mano Calma Segura um pouco Você consegue, filho Parece que mais quarenta Eu acho que a gente pode Conseguir fazer isso, mano Juntar quarenta peixes Aqui, pô Não acho que é tão complicado Assim não, viu? Mas daqui a pouco a gente não consegue Fazer isso agora ainda Deixa eu ver aqui Para o outro lado Se tem algo E a gente vai achar A gente vai achar A prainha só, né? Exatamente Ó o rapaz dormindo Boas-vindas ao level Ostentação Ostente com humildade E responsabilidade Até lavar roupa É divertido Quando está numa praia Uma volta aqui Mas não tem nada Olha, achamos um buzo Arco-íris aqui Com o pessoal, mano O louco Olha, por essa Eu não esperava, né? Seis frutos do mar Não é justo Ele sempre escolhe O Kinnatan Eu sempre acabo No meio dessas brigas Por que sempre me metem Nessas coisas? Eu adoraria Sair para nadar Neste momento Explorando a cidadezinha Aqui, mano Outro dia Eu vi alguém Nadando por baixo Das docas Que atitude responsável Nadando por baixo Das docas Curioso, galera Tem uma entrada Por ali, então Tem uma entrada Por baixo Das docas Cara Ó, já é o segundo Baú que eu vejo Esse Tá, vamos subir aqui Já pegamos Esse aqui Amuleto Arcano Mais dez De defesa mágica Legal Tá Paizinho Gosto de vir aqui Para ver os barcos chegando Roupa de pirata Vamos equipar aqui Na Na Valerie Como que eu chego ali Agora, mano Por aqui Aparentemente Deixa eu só ver Se não tem algo Para cá, velho O vovô disse Que vamos tomar Sorvete hoje Mal posso esperar Não tem coisa melhor Do mundo Que passar o tempo Com minha neta Que benção Logo começa A alta temporada Aí vamos ter que Reforçar as patrulhas Caraca, mano Essa cidade é gigante, velho Ó, o que temos aqui Bem-vindos Ao Pelicano Dourado Vocês têm uma reserva Para hoje Não Lamento Mas o Pelicano Dourado É só para quem faz reserva Peço que se retirem Por favor Tá bom então, né Almofadinha Ignorância, viu Calma aí, galera Tem um rapaz interessante Ali embaixo Mas eu quero vir aqui Em cima primeiro Ó a vista aí Opa Opa Onde entramos aqui, pessoal? Uma prateleira Uma prateleira organizada Uma prateleira Não tem uma prateleira Não tem uma prateleira Ou uma porta ali, né? Será que eu não deveria ter feito isso, mano? Bom. Além disso, eu soube que dá pra fazer uma fortuna lá. Não seria ótimo poder recomeçar? Sei não. Eu já ouvi coisas assustadoras sobre a Ilha Espectral. Que é amaldiçoado ou algo assim. Que ninguém nunca retorna de lá. Ah, bobagem. Eles só querem guardar as boas oportunidades para si mesmos. Mas os nossos vizinhos nunca voltaram. Exato. Não tinha um motivo pra voltar. Não percebe? Eu não tenho tanta certeza disso. Caramba, velho. E aquele rapaz que tava aqui? Este. Por isso que é um lugar tão animado. Faz todo mundo se sentir revigorado. Tem nada aqui não. Vamos ver. Fui bonzinho essa semana. Então hoje à noite vai ter meu prato favorito. Hoje vou preparar o prato favorito do meu filho. Seja o que for, cheira muito bem. Não dá pra gente fazer nada também, né? Tá bom. Opa! Opa, opa, opa! Opa, tem um baú aqui em cima, gente. Como que eu chego ali? Ué! Como que eu pego esse baúzinho ali em cima? Oxe! Acho que já sei. Deixa eu fazer um teste. Aqui? Aqui, galera! Minério de safira. Olha o dragão adormecido aqui. A estátua dele. Tem aqui embaixo, velho. Baúzinho ali, beleza. Estão vendo a estátua do adormecido? Minha amiga falou que tem uma versão mais velha escondida por aí, mas não acredito nela. Versão mais velha escondida por aí, é? Uma pérola brilhante. O laboratório é abandonado do mago ao norte de Briski. Eu até queria entrar lá pra ver se tem algum tesouro, mas o lugar nem importa, tem. Opa! 50 de gold. Temos aqui uma casinha. Bem-vindo ao troca-troca de baús. Por apenas 50, podem abrir qualquer um dos baús e ficar com o conteúdo. Se acharem o grande prêmio de 10, 5 vezes, vocês ganharão uma recompensa especial. Tá, vamos lá. Ótimo, você está escolhendo um baú, qualquer um. Achamos dois de ouro. Bom, ainda é melhor que abrir o baú vazio. Valeu por jogarem. Ué... Tá. Esse é o grande prêmio. Valeu por jogarem. Então, basicamente, eu pago 5... 3, 5, 9. Deixa eu ver o meu negócio. Calma. Se acharem o grande prêmio de 10, mais 4 vezes, vocês ganham uma recompensa especial. Deixa eu ver o meu negócio aqui, gente. 3, 5, 9. 5. 3, 5, 5. É isso mesmo. Então, vamos lá. Não deu. Então, primeiro da esquerda. Depois eu do meio. Direita agora? Direita. Esquerda, meio e direita. Acredito que seja sempre a mesma ordem, tá, geleira? Meio de novo? Não. Errei. Direita de novo. Tá. E a última vez agora. Deve ser o da esquerda. Ah, errei. Errei. Vazio. Valeu por jogarem. Sacanagem, tá de sacanagem, velho. Então, é esquerda, meio e direita. Direita, direita. Ah, não. Ah, mas aí o rapaz tá de sacanagem com a gente, pô. Tá roubando. Tá roubando. Galera. Pelo que eu reparei, então, não tem uma ordem certinha, tá? Não tem ordem certinha. E agora? E aí continua a mesma coisa, né? Caso que se queira ficar brincando, fica ali brincando. No final das contas, eu perdi 7 de gold e ganhei um búzio e um arco-íris. Tá ótimo por mim. Baluzinho aqui embaixo. Muita de gold. Os piratas estão na cidade. Vou tentar espionar eles. Ué, por que que ela quer espionar? Parece ser um boletim. Tá bom, né? Uma espiã, então. Será que eu consigo comprar o filézinho de peixe, mano? A gente voltou, né? Não sei se tem mais alguma coisa que a gente precisa olhar, galera. Posso ver se tem filézinho de peixe pra gente comprar. Deixa eu ver. Não. Então eu não consigo lá finalizar ainda a paradinha. Aqui dá pra gente vender, né? Ok. Será que eu explorei tudo, minha gente? Será? Tem umas partes que eu ainda não fui, né? Na verdade. Tipo aqui por cima e pra baixo. Eu não vim. Não sei se tem algo também. Nada pra chegar aqui. Ok. Vamos ver. Tem aquela passagem também por baixo da doca que eles comentaram, né? Os NPCs. E tem a parada da casa do rapaz, mano, que... Opa! Mais um baú aqui, gente. Ele quer que fechem a casa. Cinto do poder, mano. Mais quatro de poder de ataque. E quer que feche a porta da casa dele. Que tá um pessoal entrando sem dizer oi, pô. Aí também é brincadeira. Virou farra? Caramba. Pode. O que tem aqui em cima? Tá. Aqui é a casa do rapaz. Só que eu acho que eu fiz besteira com essa caixa, mano. Tá ligado? Eu bloqueei uma entrada ali, velho. Mas eu acho que ele queria que bloqueasse a entrada de cima. Ó. Bloquear a entrada no topo. Todo mundo vive passando por dentro da casa. Ou quem sabe se já há algo que a gente não pode fazer agora ainda também, né? Deixa eu ver um negócio. Pra cá, galera. A gente não veio pra cá ainda. Eu soube que o leve ostentação agora tem um tabuleiro de rodas. Acho que vou tentar uma partida. Está assinado o darro. Já estiveram no lago de pesca ao norte de Brisk? Eu sempre vou lá pra relaxar. Ah, então tem um laguinho de pesca pra lá. Pra gente pegar mais filé. Né? E provavelmente ganhar mais um bus de arco-íris. Muito provavelmente, velho. A gente ia brincar de pirata, mas porque... Mas brigamos de novo porque nós duas queremos ser Kinnatan. Só é famoso, né? Eu sempre acabo no meio dessas brigas. Por que sempre me metem nessas coisas? Vou subir aqui em cima de novo, gente. Nove grãos. Opa! E aqui, no caso, é a outra criança que brigou, né? Ela sempre escolhe o Kinnatan. Que isso, mano? A tritinha das crianças, velho. Vamos ver que passagem que tem por baixo das docas, galera. Se a gente consegue achar. Tipo, se eu tivesse que adivinhar, seria por aqui, né? Será que aqui não é docas? Então não seria por ali de jeito nenhum, na verdade. Não posso ser tão burro assim, cara. Deixa eu ver. Não dá pra passar aqui, hein? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo que a gente não é louco, cara? Temos aqui mais um buzio arco-íris. Tem que respeitar nossa história, galera. Oi, ah, bem-vindos à minha casa? Lamento, mas não posso receber visitas no momento. A menos que, por acaso, tenha um cinete de negociante. Sim, temos. Ah, ora! Isso realmente muda tudo agora, não é? Bem-vindos ao mercado secreto. Temos relíquias aqui. Caraca, relíquias... Maneiras, hein? Aumenta o dano em certas situações. Aumenta o dano sofrido. Pra deixar o jogo mais difícil, né? E temos aqui o olho de Iomara. Mostra pontos de vida, resistências e fraquezas de inimigos comuns em combate. Interessante, galera. Eu vou comprar aqui esses três. Ok. E pra vender... Vender armadura básica. Só o que dá pra gente vender, né? É isso. Bom, eu tenho que voltar aqui e comprar esse olho de Iomara quando a gente tiver 888 de gold, cara. Deixa eu olhar uma olhada nas relíquias ali. Ó, aumenta o dano em certas situações. Aumenta a defesa de inimigos durante a conjuração, travas. E reduz a defesa deles quando não estão conjurando, sem travas. De novo. É algo que pode dar um benefício ou um malefício. Eu vou deixar padrão do jogo no momento. Para quem prefere um combate mais tenso, que exija mais estratégia e sincronia, aumenta em 40% o dano sofrido. Caralho. Ah, bom, hein? Qual que era o outro que eu comprei, mano? Aqui, tomo do conhecimento. Ele contém técnicas para aperfeiçoar essa capacidade de aprendizado. Aumenta em 20% o ganho de experiência. Eu vou deixar ativo, mano. Vou deixar ativo. A gente comprou, né? Tá, descobrimos aí o caminho. Galera, antes de a gente ir lá para a taverna, bora pescar no lago lá em cima e tentar resolver a quest ali, né? De entregar os peixes para o cara, mano. Ele vai ficar feliz, velho. Deixa eu vir aqui para o mundo. A gente não vai encontrar inimigos nem nada, né? Ali o lago, ó. Lago Farto. Esse lago aqui eu já visitei antes. Já pegamos todos os peixes que tem aqui, ok? Ué, não tem nada não para a gente? Tá bom, então, né? Que triste, mano. Muito triste isso. Bora pegar o peixinho. Vem que vem, vem que vem, vem que vem. Vem com o pai, vem com o pai. Opa, opa, opa. Eita. Vou fazer um corte aqui, tá, galera? Eu vou pescar tudo, mas não vou ficar aqui mostrando para vocês. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?